Automobilismo. Oferecimento. Pneu Z. Confie no Z e rode numa boa. Fim de semana de rodada dupla na Estocar. Rodada dupla de Estocar é sinônimo de emoção pura. Afinal de contas, estamos falando de quatro corridas em apenas dois dias. No sábado, o atual campeão Gabriel Casagrande, que largou na pole position, garantiu o primeiro lugar, seguido por Ricardo Zonta e César Ramos. Na prova seguinte, Nelsinho Piquet largou em primeiro, após a inversão do grid, superou o Matias Rossi e venceu. O terceiro lugar ficou para Guilherme Salas e no domingo a chuva foi protagonista. E Gaitano de Mauro venceu pela primeira vez na categoria, com César Ramos em segundo e o argentino Matias Rossi em terceiro. Na corrida dois, o cenário foi o mesmo na pista. E desta vez, Bruno Batista levou a melhor. O argentino Matias Rossi de novo foi para o pódio em segundo lugar e a terceira posição ficou com o Denis Navarro. No final do mês, tem mais Estocar na tela da Band. Dia 31 de julho, em Interlagos. Já pensou em trazer um desafio a mais para a sua vida? Ou ainda acabar com aquela dúvida de quem entende mais sobre futebol? Entre você e seus amigos, com o Mr. Jack, tudo isso é possível. O mrjack.batch é um site completo, projetado para te dar a melhor experiência em entretenimento esportivo. Seja você novato ou experiente. Uma plataforma 100% em português pensada, especialmente para o mercado brasileiro. Porque aqui, todo o tempo é tempo para se desafiar. E você não precisa esperar não, viu? Joga na hora, sem demora. Só no Mr. Jack, palpite certeiro, vira saque instantâneo. Venha se divertir a qualquer momento e em qualquer lugar. Desafie-se em mrjack.batch Olha só, pela próxima segunda rodada da Série D, o Marcílio Dias perdeu para o líder Azuris, em Itajaí. A derrota foi por 1x0 e o marinheiro não conseguiu reagir e sofreu a sexta derrota na Série D. O Marcílio Dias é o quinto colocado com 14 pontos somados. E a rodada da Série D fecha hoje, às 3h da tarde, com Próspera e Juventus no Estádio da Montanha, em Nova Veneza. E é claro, amanhã, meio-dia e trinta, eu estou de volta com todas as informações de Santa Catarina. Te espero. Tchau, tchau.